Música Amor, esse é só aqui na praia Esse é só que me acompanha Viva, viva Viva, viva Quanto calenta o sol aqui na praia Sinto teu corpo vibrar cerca de mim É tu respirar, é tu cara, é tu pelo E tus besos me estremezco Oh, oh, oh Quando calenta o sol Quando calenta o sol aqui na praia Sinto teu corpo vibrar cerca de mim É tu respirar, é tu caricias Me loucura Me estremezco Oh, oh Quando calenta o sol Só 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 Ó Ó Ó Ó Ó Ó Amém.